E agora a gente vai para o nosso quadro Corpo em Movimento, 40 minutinhos de treino que você vai aprender para fazer aí na sua casa com a Dete. Boa tarde, Dete! Corpo em Movimento. Oferecimento Movement. Líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. E Clínica Sample. Cirurgia plástica e odontologia estética. Oi, Maíta! Tudo bem? Olha, eu já estou aqui para passar para vocês um pouco do T40. É um plano de treino, um planejamento de treino bem diferente que eu fiz. É um treino bem mais específico e bem mais intenso. Porque durante as trocas de exercício, ao invés de você descansar, você faz um aeróbico. Então é sempre um anaeróbico e um aeróbico. Portanto, ele é realizado em apenas 40 minutos. O batimento fica bem acelerado, o metabolismo fica bem alto. Portanto, ele queima mais rápido, então emagrece rapidamente. Hoje eu estou aqui com a ajuda da Alessandra. Ela é uma aluna que eliminou 20 quilos realizando o T40, né, Lê? E com a nossa Charla, que está sempre aqui comigo me ajudando, né, Charla? Acompanha aí, dá uma olhada, segue a gente e vê se você gosta. Olha, começando aqui, membros superiores. A Alessandra está fazendo a flexão de braços. A Charla está fazendo o tríceps. Também é uma flexão, mas ela está usando apenas esse exercício aqui de braço, olha. Está trabalhando essa parte do tchauzinho, que tanto incomoda as mulheres, né? Bom, fechou os exercícios de braço. Agora elas vão para o descanso? Não, agora sim começa a turbinar o treino. Agora elas vão para os exercícios aeróbicos, que é o descanso do T40, olha só. Olha esse exercício que bacana, que pode ser utilizado uma bola. Esse exercício a gente trabalha já membros inferiores e superiores ao mesmo tempo. Nós vamos fazer um agachamento e movimento completo de arremesso de braço, tá? Pode fazer em dupla ou só. Vamos lá, Alessandra. Olha, agora vem um super, hiper, mega agachamento. Ela está trabalhando agora o quadríceps, que é um agachamento reto, olha bem. E ela muda só a posição dos pés e faz o interno de coxa. Agora vem mais um aeróbicos. Não pode descansar, é direto, tá? Bora lá. Agora entramos na última parte do treino, que são os abdominais. Agora elas vão fazer o reto, lembrando que você pode prensar, segurar seus pés em algum lugar. A Alessandra vai fazer com um peso de três quilos, uma bola. Pode fazer com uma bola sem peso também. E a Tiara vai fazer com a própria força do corpo. Aeróbico de novo. Não pode parar, é direto, tá? É tempo só de levantar. Vamos embora. O último exercício para fechar o treino de hoje, abdominal oblíquo. Que pega aqui, ó, nessa gordurinha, nessa pochetinha aqui, que tanto incomoda, né? Principalmente as mulheres. E aí, fechando o C40, com agora um minuto aeróbico seguido, direto, sem parar. Obrigada, Maíta, por mais uma vez, me convidar para o seu programa. E aí, meninas, muito cansadas? Muito. E aí, Alê? Muito cansada. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Segue aí, faz em casa e fica sequinha, assim, como a Alessandra, assim, 20 quilos. Ela eliminou com o treino de T40. Beijos! Obrigada pela participação, Dete. Um beijo para você, para vocês. Gente, olha só. Atividade física, você já sabe que é muito importante para a sua saúde. A estética vem de brinde. Faça atividade física aqui, todos os sábados. Se você entrar no portal do SBT Interior, no Tela 2, você encontra todas as nossas atividades físicas. E agora, a gente ensina você a comprar equipamentos, acessórios. Claro, que é da barca Movement. Acesse o site da loja online da Movement, você encontra esteiras, bike de spinning, que é um lançamento, bicicletas. E olha só, tem muitos outros acessórios. Dá só uma olhadinha quantas coisas você pode comprar sem sair de casa. Confira. E olha só, tem muitos outros acessórios. Lembrando que, para que você tenha um super desconto, 5% é um belo de um desconto, é só você preencher o cupom MAITA POR VOCÊ, ok? Olha aí, MAITA POR VOCÊ, preenche o cupom que você ganha 5% de desconto na sua compra. Receba na sua casa e... Bora fazer atividade física!